Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de macros no Excel. Como criar uma macro na faixa de opções do Excel e que sirva para todas as pastas de trabalho, não somente para uma pasta específica. Olha que legal, assunto interessante, algumas coisas diferentes devem ser feitas, uma dica bem legal para você criar macros inteligentes no Excel. Fica até o fim, vai na descrição para acessar o nosso site, conhecer cursos, planilhas, modelos, downloads que a gente oferece grátis e bora para a tela. Nesse vídeo eu vou mostrar como colocar uma macro na faixa de opções do Excel, aqui na parte de cima. Nós vamos ter que criar uma nova guia, um novo grupo e obviamente criar um botão para deixar essa macro. O que precisa ser explicado é que essa macro é um pouco diferente, né? Porque normalmente você faz uma macro que vai atuar diretamente na sua pasta de trabalho. Se você fechar essa pasta e abrir outra, essa macro não vai estar na outra pasta, entende? Geralmente é isso. E eu vou mostrar onde fica essa diferença. Para começar e criar nossa macro, eu preciso de um problema, preciso de uma situação para resolver. As macros são rotinas que você cria para resolver uma situação ou geralmente para tornar o seu dia, o seu tempo mais produtivo, não é isso? E para isso eu tenho uma situação interessante, ó. Tem algo que eu gosto muito de usar no Excel, que é selecionar células vazias. Vamos colocar um dado qualquer aqui, o A. Aí eu vou colar esse A para várias células e eu vou trazer esse A também para muitas linhas abaixo, tá vendo? Agora eu vou apagar aqui alguns para que eu possa fazer uma seleção. O que acontece? Em algumas situações você precisa selecionar células vazias no Excel. Por incrível que pareça, isso aconteceu bastante comigo, eu fazia isso manualmente, dava um trabalho do caramba. Para você fazer isso de forma fácil, tem um jeito legal no Excel, mas perceba que você precisa de alguns passos. Você vai selecionar todos esses dados, página inicial, aí você vem aqui, localizar e selecionar, ir para especial, tá vendo? E aí sim você pode vir aqui, ó, em branco. Perceba que é muito fácil, mas você precisa de algumas etapas, tá vendo? Em branco, dou OK. Olha o que ele fez. O Excel selecionou somente as células vazias. Aí eu poderia, por exemplo, colocar um B aqui, ó. Um B, Ctrl Enter e preencho todas, tá? Vou manter essas células vazias, ok? Então, eu tenho uma problemática. Vamos supor que eu preciso selecionar muito as células vazias. Eu não quero fazer esse caminho, esse passo a passo toda vez. Vou criar uma macro para isso. Será que dá? Então, olha só, vamos criar macro. Para você criar macro no Excel, obviamente, você precisa da guia desenvolvedor habilitada. Guia desenvolvedor, então eu posso criar uma macro. Eu venho aqui, gravar macro. Com o gravar macro ativo, eu preciso dar um nome. Nós vamos chamar aqui de selecionar. Simples assim. Aqui está um dos grandes segredos do nosso assunto de hoje. Normalmente, você cria uma macro e mantém nessa opção aqui, ó. Esta pasta de trabalho. Ou seja, todas as macros que você criar aqui, somente para esta pasta. A gente chama de planilha. Não, planilha é uma guia. A pasta é o arquivo todo. Então, se eu manter desse jeito, a macro que eu criar só vai servir para essa pasta. Mas eu não quero isso. Eu quero uma macro que sirva para todas as planilhas que eu abri. Para todas as pastas que eu abri. Para isso, eu tenho que mudar aqui, ó. Destaque aqui para você ver, ó. Nós vamos escolher outra opção, ó. Pasta de trabalho pessoal de macros. Olha que interessante. Pasta de trabalho pessoal de macros. Quando eu escolho essa opção, ele habilita aqui para eu gravar minha macro. Mas ele está dizendo o seguinte, olha só. Tudo que você gravar agora vai ficar para a pasta pessoal de macro. Serve para todas as pastas. E é exatamente o que a gente quer. A gente quer colocar uma macro na faixa de opções. Quando eu começo a gravar macro, que é o que aconteceu agora, todos os movimentos serão gravados. E eu quero um trabalho simples. Eu quero que tudo que eu selecionar, procure a célula em branco. Então, eu não vou fazer nenhum movimento de célula. Senão, quando eu ativo essa macro, ela sempre vai fazer esse movimento. O que eu quero aqui é muito simples. A partir daquilo que está selecionado, eu quero buscar células em branco. Somente isso. Então, eu não mexo na célula. Venho aqui em página inicial. Localizar e selecionar. Olha só. Ir para especial. Então, eu escolho aqui, ó. Em branco. Dou ok. Perceba que ele encontrou mais células em branco que eu não queria. Isso porque a célula não estava bem posicionada. Mas não é um problema. Por quê? Eu sempre vou selecionar antes de ativar a macro. Antes de executar a macro. E acho que vai funcionar muito bem. Depois que eu crio a minha rotina, eu venho em guia desenvolvedor e vou parar essa gravação. Não é isso? Paro a gravação. Agora sim, nós podemos testar. Como que eu posso testar essa macro? Vem aqui em guia desenvolvedor. Eu vou trazer um botão por enquanto. Vem aqui em inserir. Vou trazer um botãozinho qualquer aqui, ó. Só para a gente testar e ver se está funcionando. Perceba que ele já mostra aqui, ó. Que é uma macro diferente. Personal, XLSB. Esse tipo de macro fica com esse nome diferente mesmo. Eu seleciono para que eu possa atribuir ao botão. Eu vou dar o ok e vamos ver se vai funcionar. O que eu quero é simples. Sempre que eu fizer uma seleção, uma região aqui no Excel, vou pressionar o botão, ó. Selecionar todas as células em branco. Olha que praticidade. Eu não preciso mais fazer essa chatice aqui, ó. Página inicial, localizar e selecionar, ir para especial, em branco e ok. Tá vendo? Como facilita? Basta eu selecionar um pedacinho aqui, ó, botão. Seleciona todas as células em branco. Bem legal, né? Mas não era isso que eu queria. Eu não quero um botão simplesmente. A gente pode fazer isso em outro vídeo. Eu quero que essa macro fique aqui em cima, né, gente? Dentro de uma guia, um grupo e seja um comando. Como fazer isso? Então eu vou apagar aqui esse botão, tá, gente? Eu não quero esse botão aqui. Vamos lá. Primeira coisa, nós vamos ver aqui em arquivo. Opções aqui na parte de baixo, ó. E nós vamos personalizar a faixa de opções. Antes de eu levar minha macro para uma das guias, grupos e comandos, eu preciso criar uma guia. Eu quero criar uma guia especial. Vamos supor que vai se chamar pessoal. Todos os botões ou macros que eu vou criar pessoal, eu quero que fique nessa guia. Então nós vamos fazer o quê, gente? Criar uma nova guia. Eu venho aqui embaixo, ó. Nova guia. Garanta que esteja em personalizar faixa de opções. Não vai confundir aqui, hein? Nova guia. Quando eu clico em nova guia, ó lá, ele já vai criar uma guia de fato lá. Mas nada vai acontecer se você não criar grupo e não aplicar comandos, tá? Primeira coisa, vamos renomear a guia. Seleciona a guia, vem no botão aqui embaixo, ó. Renomear, tá vendo? Aí eu vou chamar de pessoal. Ok. Minha guia já tem o nome de pessoal. Depois que eu confirmar, ela já vai aparecer ali em cima. Eu também quero um grupo, né? Então eu vou chamar esse grupo aqui de macros, ó. Vou chamar ele de macros. E eu vou dar ok aqui, tá? Muita gente pensa que a partir desse momento eu já tenho lá um grupo, já vejo coisa. Uma hora que vai acontecer. Vou dar o ok. Perceba que eu já tenho uma nova guia no Excel chamada pessoal, mas nada aparece. Por quê? Mesmo eu tendo um grupo, eu não coloquei comandos. Então não faz sentido aparecer. O Excel não mostra esse grupo vazio ainda. Tudo bem, não faz falta nenhuma. Pra voltar pra lá, gente, eu posso ir pelo arquivo como eu mostrei há pouco, ou posso clicar com o botão direito, personalizar faixa de opções. É sempre melhor e mais rápido, não é isso? Agora eu preciso trazer a minha macro para este grupo aqui, ó. Que nós criamos agora. Esse é o grande segredo. O que eu vou fazer? Eu venho aqui na parte de cima, tá vendo essa lista suspensa? E eu vou escolher uma opção especial aqui, ó. Vou escolher a opção macros. Olha isso. A gente usa muito pouco, mas é pra isso que serve. Macros. Agora é preciso encontrar a macro que nós criamos. Lembra? Aquela selecionar. E tem muitos nomes aqui, ó. Eu vou descer um pouquinho. Olha só onde ela tá. Exatamente aqui, ó. Vou aumentar pra você ver, ó. A macro selecionar. Não foi isso que eu criei agora há pouco? Pra que eu possa adicionar isso como um comando, eu preciso selecionar o grupo, né, gente? Então vamos aqui, ó. Pessoal. E eu vou selecionar macros. É pra cá que eu quero mandar. Se eu escolher um outro grupo ali, ele manda pra lá, hein? Então tem que ter essa atenção. Então eu seleciono agora, ó. A macro selecionar. Adicionar. Olha o que aconteceu. A macro entrou como comando aqui. Perceba que como padrão, ela fez um desenhinho aqui, tá vendo? Um desenho meio feinho aqui. Será que dá pra personalizar isso? Acho que dá, ó. Se você clicar aqui, renomear, você pode dar um nome mais bonito, né? Então vamos colocar aqui, ó. Select vazias, por exemplo. E eu posso escolher um desses desenhos, né? Vamos escolher essa página pequena aqui, ó. Em branco, tá vendo? E eu vou dar o OK. Olha que interessante. Você renomeou e ainda mudou a imagem do botão. Será que vai funcionar? Agora eu vou confirmar aqui no OK. Agora eu venho no meu grupo, ó. Pessoal. Olha o que eu tenho aqui, gente. Uma macro dentro de uma guia que nós criamos, chamada pessoal. Agora, será que essa macro vai funcionar direitinho? Vamos ver aqui, ó. Pra ficar melhor, eu vou deixar minha faixa de opções fixa, né? Sempre mostrar faixa de opções. E aí eu posso mudar de grupo aqui, mudar de guia, ó. Eu vou deixar aqui habilitado. Lembra da nossa problemática? Eu seleciono. Aí antes eu tinha que fazer todas aquelas etapas. Agora eu faço o quê? Eu venho aqui no meu botão. Será que vai funcionar? Dou OK. E olha a facilidade. É pra isso que serve macro. Facilitar seu dia. Facilitar suas rotinas. Criar rotinas. Então funcionou perfeitamente. Era exatamente isso que eu queria, ó. Uma seleção menor. Clica aqui na macro, ó. Seleciona rapidamente somente as células vazias. No próximo vídeo eu vou aproveitar ainda mais essa ideia. E vou levar essa macro pra barra de ferramentas de acesso rápido. Vai ser bem legal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Seja útil em algum momento. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Ajuda muito esse canal a crescer. Um abraço. Sucesso. E até o próximo vídeo. Ajuda muito esse canal a crescer. Tchau.